Sempre eu guardo comigo uma história e o mesmo amor Sempre eu levo no pensamento aonde eu for Sempre estive esperando você aparecer pra dizer Sempre estive querendo te olhar de perto outra vez Você vem logo dizendo que está se perdendo de tanto sofrer Você agora se cansa, quer volta e eu não sei se vai acontecer Você dominou meu mundo, dentro de um segundo fiquei a sofrer Olhando o lado eu tenho cansado de te querer Você dominou meu mundo, dentro de um segundo me fez sofrer Acho que não, mas aguento o sorridão Quero voltar pra você Sempre eu tive vontade de contar essa história Pra quem for Ou pra quem quiser ouvir Sempre me deu uma vontade fora de hora De te chamar de amor Ai não deu, ai não valeu, não me aguentou Você saiu, foi embora, me deixando na dor E agora o que faço pra achar o mal do amor Será que você não teve paciência de entender Depois de tudo acabado Depois de tudo acabado me diz Quero voltar pra você Quero voltar pra você Eu quero voltar pra você Eu quero voltar pra você Me pareceu um sonho Tudo que eu vivi Mas ficou assim um pouco tempo Você a pegada a mim Eu querendo ter você Eu querendo ter você aqui Amor de mentira Vivo a vida Vivo a vida E não tive como saber Em parecer o sonho Glorioso pro meu coração Foi assim que fiquei Depois que descobri Que não era amor Era só o momento feliz Que você tinha por mim Vou virar o jogo Esquecer de tudo Sair da tua frente Não quero pensar Sofrer de novo Assim não dá Não vou aguentar Parecia tudo um sonho Só me acordei depois Que você me abandonou Agora é tarde pra mim Meu coração se apego assim A você Parecia sempre um sonho Não podia imaginar Era simplesmente um sonho Só eu pude acordar Acorda 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 Amém. 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 Que você mudou Não quero ler isso mais de novo Quero me consertar aos poucos Sem te ter Passei tão ruim por um tempo Hoje estou bem de novo Agora quero me encontrar Com minha alegria aos poucos Não, não mais me liga Me faça desistir daquele sonho Quero estar assim como eu estou Vou aprender a ter um outro amor Não, não sou ainda Aquele que te amava Que um dia se apaixonou Só que agora estou de um outro jeito Minha vida, meus conceitos Já mudei Comigo vou Não, não mais me liga Me faça desistir daquele sonho Quero estar assim como eu estou Vou aprender a ter um outro amor Vou aprender a ter um outro amor Só que agora estou de um outro jeito Minha vida, meus conceitos Eu já mudei Comigo eu vou Quero me entender de vez Com meu coração Quero que afaste de mim A solidão Quero estar Sempre perto de você Quero te amar de uma vez pra valer Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Só ser Quero que nada atrapalhe o que eu sinto por você Quero que tudo seja verdadeiro pra valer Quero que tudo seja verdadeiro pra valer Quero ter uma vez pra valer Quero ouvir o som da tua voz 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 Chamando o meu nome Amor vem cá Eu quero estar Te amando todo o tempo que esse amor não seja segredo pra ninguém vou te mostrar o que faço pra te amar queira escutar o que vou te dizer fico o tempo inteiro gritando seu nome fico o tempo todo pensando em você eu vivo o tempo inteiro gritando seu nome eu fico o tempo inteiro querendo você pra valer pra valer fico o tempo inteiro gritando seu nome fico o tempo fico o tempo todo pensando em você fico o tempo todinho chamando seu nome chamado seu nome eu fico o tempo o tempo inteiro querendo você pra valer pra valer pra valer NET Te amo pra valer Te amo pra valer Te amo pra valer Acho que ainda tenho que me decidir Acho que eu não consigo mais viver assim Ocupado tanto tempo tenho que aguentar Se eu não te tenho vou esperar E você não vem, e você não vem Fala minha vida que agora já chegou a hora Já de ir embora não posso esperar Fala que agora não tem jeito, entendo Não vou mais te esperar Será que eu fiz algo que te deixou assim? Será que você não mais quer saber de mim? Será que você tem lugar? Será que ainda está no pensamento? Será que você não tenta me entender? Pai, e diga de uma vez como é que vai Fica essa história Vai, e diga de uma vez como é que vai Fica essa história Não irei tentar te tirar de mim Faz o que for preciso Então não vai Não me tira desse amor Não sai de você Não aguento Solidão jamais E diga de uma vez como é que vai Fica essa história Fica essa história Meu coração Aprendeu a te amar E não consegue mais parar De bater forte quando te ver Se não estou perto do fim Deixe reclamando Não entendo Quanto tempo fico sem você A paixão Sempre quer me pegar Solidão vai aumentar Se logo chegar E eu não te ver Nada distante Quanto estou pensando Verdadeiramente estou Te amado, te amando A paixão A paixão Pode então Me machucar Eu aguento Sem esperar O tempo que for Pra te ver Sempre estive Com a cabeça forte No lugar No lugar Sempre estive No meu pensamento Que é bom Sei, é difícil Soube Só não sei o quanto tempo Vou viver assim Bate forte Meu coração Clama toda ocasião Ele se sente Sem você Bate forte Meu coração De saudade Ou de ilusão Bate forte Ele quer te ver Coração Não se importa Se saudade Ou a porta Fechada Impede Que está com você Bate forte Meu coração Clama toda ocasião Se ele se sente Sem você Bate forte Coração De saudade Ou de ilusão Bate forte Ele quer te ver Coração Não se importa Se saudade Ou a porta Fechada Impede De estar Com você Bate forte Meu coração Chega Sofre De solidão Quando está Longe De você Bate forte Meu coração Bate forte Meu coração Quando está Na solidão Sem você Bate forte Meu coração Bate forte Coração Bate forte Se está Sem você Bate forte Coração Bate forte Coração Tenta fugir Da solidão Pra ficar Com você Eu vivia tão feliz Com você Tivemos noites De prazer Mas foi pouco tempo Você me deu Um adeus E agora não sei mais Então O que fazer Eu encontro Tão sozinho Assim Eu sem você Foi tempo O pedido Afei prejuízo Esse amor Eu não quero lembrar Que um dia eu chorei Que você eu amei Ai não posso acreditar Eu nem quero pensar Que você me evitou Noites de amor Noites de amor Você desperdiçou Eu sinto assim Eu sinto assim feito uma Puleira ao vento Eu me encontro assim com os meus pensamentos Amém E as lembranças não vão passar Sentimentos sei que vão ficar Eu te amo Eu espero Que lembres muito bem Eu te amei Eu me sinto uma Eu me sinto uma Puleira ao vento E os meus sentimentos Estão desperdiçados Estão assim Acabados Puleira ao vento Amor desperdiçados Você no pensamento E meu coração aguardo Já não sei o que fazer Se eu guardo você Ou te deixo No passado No passado No passado No passado No passado Amorado Minha vida te falei Antes que você estava-se sozinha Eu também fiquei Agora te pedi pra me entender Que eu não queria contigo me envolver Agora te mostrei o que eu sou Dessa vez agora você fala que é séria E de verdade quer comigo ficar Dessa vez não importa, não quero Porque já estive meio ocupado Com meu coração Porque não importava em mim Solidão Hoje passou um dia, um mês, um ano E veja o que aconteceu Você ficou tão mudada e disse que o culpado Assim sou eu Porque eu só faço você Chora e sofrer, chora e querer ir embora Porta aberta está, vai e sai de vez E me deixa assim Como me encontrou Com o coração vazio E tão sozinho Porta agora eu vou fechar Não vou correr o risco De você Entrar em mim Porta agora, agora Não tem jeito Eu não sei o que fazer Se é prejuízo Se é prejuízo Amar, amar, amar e te querer Amar e te querer Porta aberta está, só falta então Você sair de vez de mim Porta agora, agora vai ficar amor Você sai aqui Sai e vai embora de mim Sai e agora e vai embora amor E me deixa aqui Se é tarde demais Pra me tentar Te fazer entender Que eu não mais quero Pode ser tarde demais Pra mim tentar Te falar Eu nego Ainda bem que você veio a mim Pra conversar, querer saber Porque estou meio triste Desse jeito E sem jeito de olhar diretamente Pra você Ainda bem que você veio até lutou Por dentro Quase vi o meu coração Meu coração investigou Minha cabeça e os meus pensamentos Viu que estava longe Viu que estava longe de paixão É difícil de falar É difícil de falar Mas eu agora entendo Não era amor Não era amor Era só momento que eu tive com você Começo a ouvir pessoas As coisas que você ficou Me fez ficar assim Tentando sair desse amor E não me entregar E não me entregar de vez a esse sentimento Ainda bem que você Ainda bem que você já veio Mas eu te garanto Mas eu te garanto que vai ser Mas dessa vez Você procura entender Que não tem mais chance E nem sentido Meu amigo Não se perde nunca mais Vou te esquecer Ainda bem que você entendeu Se eu então me realiza Me visualizar Me visualizar Porque eu sei Que você Tanto não precisa Mas te imploro De joelhos Aos teus pés Preciso de você Amiga No mais Do que talvez Vireis Virar Demais 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 Em noites escuras Me vejo sozinho Sem ninguém Conversando comigo Vejo o que tenho É paredes escuras pra mim Durmo muito cedo E continuo a pensar No que posso amanhã imaginar Eu sei que na minha cabeça Só vai ter você Levanto o que tenho Levanto o cedo E saio pra rua Pra tentar refletir Olho pro lado E vejo você em mim Paredes escuras e o sol Pensando em você Vinte e quatro horas por dia E o sol te amando pra valer Será que ainda não perdi aquele velho costume De gostar quando eu gosto e simplesmente assumo Não vou deixar você sair do meu coração Olho pro lado e vejo E vejo você em mim Paredes escuras e o sol Pensando em você Vinte e quatro horas por dia E o sol te amando pra valer Paredes escuras e o sol Pensando em você Vinte e quatro horas por dia E o sol te amando pra valer Paredes escuras e o sol Pensando em você Vinte e quatro horas por dia E o sol te amando pra valer Pra valer Pra valer Pra valer Não precisa mais me dizer O que já sei Não precisa me fazer acreditar Que você já me esqueceu E agora Quem não te quer sou eu Já estive por pior Me deu pena Me deu dó de mim Fiquei o jogo Assim tão de repente Quando lembro dos momentos ruins da gente Ah, eu soube te esquecer Foi difícil ser Mas eu consegui Estou bem assim Não adiantava Palavras bonitas Mensagens que me faz acreditar Que você mudou Não me quero ler Isso mais de novo Quero me consertar aos poucos Sem te ter Passei tão ruim por um tempo Hoje estou bem de novo Agora quero me encontrar Com minha alegria aos poucos Não, não mais me liga E faça desistir daquele sonho Quero estar assim como eu estou Vou aprender a ter um outro amor Não, não sou ainda Aquele que te amava Que um dia se apaixonou Só que agora estou De um outro jeito Minha vida, meus conceitos Já mudei Comigo vou Não, não mais me liga E faça desistir daquele sonho Quero estar assim como eu estou Quero estar assim como eu estou Vou aprender a ter um outro amor Vou aprender a ter um outro amor Não, não sou ainda Aquele que te amava Que um dia se apaixonou Só que agora estou De um outro jeito Minha vida, meus conceitos Eu já mudei Comigo eu vou Faz assim Me leve pra longe daqui Que floridão Tira de mim Minha farsa de vez Ou me deixe assim De uma vez Amor em mim Não quero viver assim Não quero viver assim Querendo até quando Aceitar o tempo Em que você me quer A verdade Eu só Queria te ter Somente Uma noite De prazer Coração Tão idiota Foi se apegando E agora está Perdido e dominado Até quando Vou ficar assim Nesses maus bocados Faz de mim O que você quiser Eu deixo Só não tira Você de vez Tão rapidamente Você enfeitiçou Meu coração Você me deixa assim Cheio de paixão Será que logo vai passar A noite Você vai sair E eu me aguentando Será que você Vai me ligar mais cedo Vai dizer que a saudade Está aumentando Será que você pensa em mim? Será que você pensa em mim? Vai me ligar mais cedo Vai me ligar mais cedo Vai me ligar mais cedo Vai dizer que a saudade Vai me ligar mais cedo Vai me ligar mais cedo Vai dizer que a saudade Está aumentando Será que você pensa em mim? Será que você pensa em mim? Vai me ligar mais cedo Vai me ligar mais cedo Vai me ligar mais cedo Quando você pensa em mim?